E é uma viagem E é uma viagem sofrida, né? Quantas horas de viagem? Rapaz, 50 horas no domingo, pra direto, sem descansar pra nada Três dias, quatro Opa, mas peraí Opa, mas peraí Opa, mas peraí Oh, I can see the fire in your voice Oh, I can see the fire in your voice Oh, I can see the fire in your voice Oh, I can see the fire in your voice Oh, I can see the fire in your voice Oh, I can see the fire in your voice Oh, I can see the fire in your voice Oh, I can see the fire in your voice